O que falar quando todas as palavras foram ditas? O que cantar quando parece não ter mais melodia? O que fazer? Só quero agradecer Hoje acordei, foi-me concedido mais um dia Sei que a paz em um encontro é na sua companhia O que fazer? Só quero agradecer Me lembro de quando vaguei muito tempo Desesperado e sempre em busca de paz Para tentar preencher um vazio Que nenhum dinheiro na vida ou prazer satisfaz Me sentindo iludido E cada dia mais vazio Então eu gritei Em silêncio Quem poderia ouvir? Sei que a paz que senti Só pode vir de ti Eu quero agradecer Eu quero agradecer Me lembro de quando vaguei muito tempo Desesperado e sempre em busca de paz Para tentar preencher um vazio Que nenhum dinheiro na vida ou prazer satisfaz Me sentindo iludido Me sentindo iludido E cada dia mais vazio Então eu gritei Em silêncio Quem poderia ouvir? Quem poderia ouvir? Quem poderia ouvir? Seguir a paz que senti Só pode vir de ti Então eu gritei Então eu gritei Então eu gritei Quem poderia ouvir? Quem poderia ouvir? Sei que a paz que senti Só pode vir de ti Só pode vir de ti Jesus 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 Então eu gritei Em silêncio Quem poderia ouvir? Quem poderia ouvir?